Salve rapaziada, beleza mano? Aqui tá falando com vocês é o Raul, certo? Iniciando aquele videozão pra vocês, mano. De início de vídeo, rapaziada, já deixa aquele likezão aí, certo? Pra tá fortalecendo nós e passa no canal dos parceiros aí na descrição, certo família? Hoje tamo aqui pra mais um episódio de GTA V Vida Real, certo parceiro? Fala aí, cara aí. Fala aí, cara. Deixa eu tá com o perdido, buscando. E rapaziada, hoje a gente vai lá buscar o Golf, certo? Vamos ver como que ficou aí, né? O que que aconteceu. Você ficou sabendo mesmo? Meu pai logo bateu meu carro, louco. Tristeza, viado. Tá uma porra, mano. É foda, viado. Tem uma fita, mas tá bem? Não, ele tá suave, Vitória. Tá lá no hospital ainda, mas tá suave. O carro dele tá ali também. Dá pra nós ir de carro, né? Não, mas eu vou de moto que é mais rápido, parceiro. Vamos aí, mamãe. Pegou seu cap aí? Deixa eu lá pegar, calma. Pode ir pra... Vem família, esperar o parceria ali pegar o cap, que lá vai tá indo, certo? Eu dei um salve no mano, tá ligado, rapaziada? E... Eu vou tá levando o Cauê pra ir comigo, porque ele vai voltar com a minha moto. E eu vou voltar no guincho, né? Com o carro. Aí eu não sei, rapaziada. Eu vou... Por enquanto eu vou deixar ele aqui em casa mesmo, o carro. Depois eu levo ele pra oficina, mano. Eu dou um jeito de levar ele pra oficina. Vamos, vamos. Vamos, mãe. Montou aí? Ué. Tá, rapaziada. Aí eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou... Deixar ele aqui em casa primeiro e depois eu vou levar ele pra oficina. Apesar que já dá pra eu deixar a oficina direto, né, parça? Então, aham. Mas o foda é que eu não sei qual oficina que o Doca tá, parça. Tá, me parando ele já. Pera, dá pra eu deixar a oficina... Tá aí não, hein? Oxe, relaxa, mas é o toque. Tá ligado? É. E aí, ó. Ó, ó, ó. Não confia no meu toque, não? Maluco. Ó. E aí, ó, ó. E aí? E aí? Ah, porra. Nossa senhora. Frazão anda, fi. Ó, ó. O bagulho fica ali embaixo, hein, rapaziada. Ó, grazão. Vai ter que andar a combo, né, fi? Esperto, né, parceiro? É, tem esse pique. Ó, outro doido. Ó, os caras. Nossa. Ó, cenzinho engarupado. Toma. Aí, ó. Já lançou aquele de K&N, ó. Ó o carro, ó. Ê, ê. Aí, aí, raspou, não pode raspou, não. Essa frazão já teve que passar. Já mesmo. Ó. Ai, tá cantando, hein. O bagulho encanta, fi, cê é louco. Aí, chegamos, velho. É aqui, ó. Eu vou dar, vou dar um salve no, no cara aí. Certo, rapaziada? Eu vou dar um salve no mano ali que fica ali dentro. E já, já eu volto pra vocês. Cauê já tá subindo na moto já. Já volto aí pra vocês rapidão. Aí, rapaziada. Acabei de guinchar o carro. Cauê me ajudou aqui, certo? Se liga, rapaziada. Deu um estragão da hora, mano. Olha ali, ó. Paraxá que tá soltando. Nossa, é um estragão, velho. Ah, nem tem mais lanterna. Isso foi o livramento. O mano tirou a lanterna, rapaziada. Ele falou que quebrou pra caralho a lanterna e o carro tá todo amassadão. Olha isso. Fez o orçamento já? Ah, parça. Eu não sei não. Vou deixar ele na oficina lá. Do a carma lá. Ele nem perdeu o preço. Se eu for arrumar, né? Mas eu acho que eu vou vender, porque... Ah, mas aí... Eu parei os caminhos do PT, mano. E o som, rapaziada. Eu pedi pro mano tirar, certo? Tá guardado aí na oficina dele. E depois eu venho pegar. Se eu for montar o carro de novo, né? Se eu não for montar o outro projeto. Mas vamos aí. Certo? Pegar o caminhãozinho aqui. Tá conseguindo. Pode falar. Ó, desligar o som. Desligar o som dele aqui. Pera aí. E aí, sinalzinho demorado. E aí. Pera aí. Bora. Ué, rapaziada. Infelizmente esses bagulho acontece, tá ligado? E não tem nem o que fazer, mano. Ó. Não é foda, rapaziada. Dá uma tristeza esses bagulho. Dá uma desanimada da hora, tá ligado? Ô, caralho. O cara demorou três anos pra ir aqui, rapaziada. Dá uma desanimada da hora, rapaziada. Do projeto, tá ligado? Mas eu não sei. O que vocês acham de eu montar ele de novo? Não sei se eu vou montar ele de novo. Aqui, ó. Não sei se eu vou montar ele de novo. Não sei o que eu vou fazer, rapaziada. Não sei o que eu vou fazer mesmo, rapaziada. Esperar nesse sinal aqui que o bagulho demorado, hein, rapaziada. Ó o bichão, olha. Só dá pra ver o coquinho. Vou passar em cima, hein, viado. Nossa, esse caminhãozinho aí é da hora, hein, rapaziada. Ó o bagulho anda, ó. Nossa senhora, doido. Mas não tem freio, não, é. Meu filho, anda, rapaz. Meu Deus, velho. O bagulho não tem freio, não. Tem que vir freando três quadrantes pra frear. Ó o outro, ó o outro, parado no meio da coisa. Ó lá. Meu Deus do céu. É fixe. Ó lá, ó lá, ó lá. Pelo amor de Deus. E ela tá com a buzinada. E ela sobe tudo direto, né. Vou ler lá pra oficina não, velho. Vou deixar lá em casa mesmo e depois eu falo pro Doca vir buscar de guia. Eita, tomou bozinado o maluco aí, velho. Porra! Mó ódio, velho. O cara entrou. Ele viu que eu entrou. Dois sete pra entrar e ele jogou, cara. Foi filha da puta. Ah, é foda. É o filha da puta, velho. Você pode furar o sinal se tá com adesivo na placa. Ó, ó as ideias. Só porque é com a minha moto, né. É! Vai, puxa aí. Ah, vou cortar esse sinal aqui, velho. Cuidado aí, Deus do céu de caminhão. É. Tem que ir na cautela aqui. Rapaz, deixa eu ver aqui, velho. Ó o Peugeuzinho. Peugeuzinho tá na bala, hein, rapaziada. Logo com o som. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver com o som, maluco. É, logo com o som. Me manda uma, né, que toma. Vou mostrar. Ah, aqui dá pra ir direto aqui. Corta aqui, ó. Corta aí a próxima aí. Mais rápido. Não errei a rua dessa vez, hein, rapaziada. Ó, o cabelzinho até que é chave, hein, família. Vai se doido dessa velha aí também. Ei, meu filho. Ah, porra, mas se liga, rapaziada. Três cornetão, três subeleza. Eu não vi que marca que é, não que eu consegui não ver, não. Olha a gente na rua, ó. Eita, porra. Vai, vai, vai. Sei que não adi direito com essa carroça minha aí, não. E, ó. Estamos chegando já, rapaziada. Ah, porra. Caminhão é mó forte, louco. Ó. Sabia, não, que você tinha carteira pra caminhão. Pra viver caminhão. Ei, velho, quem falou que eu tenho? Caião, metendo louco no meio da rua. Fazer a volta aqui. Dá pra ir aí? Calma aí, calma aí. Deixa eu assassinar uma pequena. Calma, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem vindo. Agora acerta, acerta. Isso, vem. 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 Não, é pra parar aí, ó. Só pra descer o carro. Aí, rapaziada. Acabamos de chegar em casa. Vamos descer o golfão aí e deixar ele parado aqui, certo? E é isso, mano. A fãzinha também tá aí. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí, certo? Foi só um vídeo rapidão aí, certo? Ele buscar o carro. Pra não deixar ele lá na paradão também, né? Onde ele tava. E é isso, rapaziada. Quem participou do vídeo aí foi o Cauê. Dá um salve aí, Cauê. Vamos. Dá um salvinho. E é nóis, rapaziada. Esse daí foi o vídeozão. Espero que vocês tenham gostado aí. Já se inscreve no canal. Passa no Instagram. E é isso, rapaziada. Valeu, falou, fui. E aí, eu tô aqui. Ai, eu tô aqui.